A exibição de um vídeo que nos conta um pouco dessa história produzida pela TV Câmara. Antes, queremos convidar para que façam assento às suas mesas a excelentíssima senhora presidente do Legislativo, Natália Lúcia Petri. Os companheiros do Legislativo, Lourival Dematé, Jean Leupert, Amarildo Sarti, Isair Bollzer, Justino da Luz, Francisco Alves, Jaime Negervon e Ademar Fosabai. Agora sim, senhoras e senhores, teremos a exibição de um vídeo que nos conta um pouco mais dessa história produzida pela TV Câmara.